Se você quer saber se tem dinheiro perdido nos bancos ou acessar diversos serviços do governo, vai precisar ter no mínimo o nível de acesso prata na sua conta gov.br. Então hoje eu vou mostrar de forma fácil como fazer isso. Me acompanhe depois da vinheta. O primeiro passo é garantir que você tem uma conta gov.br. Para isso, vá em acesso.gov.br ou abaixo o app. Na janela que é abrir, digite o seu CPF. Se você já tiver uma conta, será solicitada a senha que você já criou. Se não tiver, nesse momento o sistema vai solicitar que você faça o cadastro. Então se prepare para responder perguntas sobre documentos e a sua vida no geral. Assim que seu cadastro é criado, seu nível de acesso é bronze, que é o menor nível que tem. E até dá para fazer alguma coisa. Mas esse acesso pode ficar melhor ainda. Para aumentar seu nível de acesso, o jeito mais fácil é baixar no app gov.br. Você vai ver na imagem aí. Baixe o aplicativo na Play Store ou na sua lojinha aí da Apple e abra normalmente o app do gov.br. Logo que sua conta gov.br normalmente, dê as permissões que ele pedir, todas elas. E na tela inicial terá o seu nível. Clique em aumentar nível. E novamente, aumentar nível. Dê permissão para a câmera se ele pedir e clique em fazer reconhecimento facial seguindo todas as orientações do app. Pode ser que em algum momento ele peça para autenticar novamente. O sistema utiliza o cadastro do Detran para fazer o acesso prata e também utiliza o cadastro da Justiça Eleitoral para fazer o acesso ouro. No momento de fazer a biometria facial. Ok? Se você não tiver uma habilitação, por exemplo, ou por qualquer outro motivo não puder fazer a biometria facial, você pode também solicitar esse acesso pelos bancos credenciados. Como Itaú, Bradesco. Para que você possa checar se seu banco está dentro dessa lista e qual é o procedimento para ele, você vai precisar acessar o site confiabilidades.acesso.gov.br. Ok? Na data que eu gravo esse vídeo, o sistema estava bem estável e quase impossível de completar as etapas que eu falei aqui. Então, se acontecer com você, o melhor é tentar fazer ao longo dos dias, em horários espaçados, até você conseguir um fluxo melhor ou alternar os dias se você tiver um pouco mais de tempo. Pois o alto fluxo de acesso costuma atrapalhar a conexão com o Gov.br. Espero que as dicas funcionem. Se não acontecer nada, deixe aí nos comentários. Também qualquer dúvida ou sugestão. Deixe aí também, quem sabe seu print não pare em um futuro vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas não vá embora ainda. Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos, com as amigas. Se inscrever no canal se não fez isso. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.